A Sala dos Capelos é também conhecida como Sala Grande dos Atos, local onde se realizam as mais importantes cerimónias da Universidade de Coimbra. O nome resulta da capa utilizada pelos doutores da Universidade em ocasiões solenes. Ainda hoje, é nesta sala que os doutorandos defendem as teses, é atribuído o doutoramento honoris causa e se realizam a abertura solene das aulas e a investidura do reitor. As paredes da sala estão revestidas a azulejos seiscentistas, em tons de azul, amarelo e branco. O teto de madeira é decorado com pinturas naturalistas e figuras fantasiosas. Na sala da Universidade estão retratos a óleo dos 31 reis portugueses. O espaço foi também lugar de importantes momentos da história do país, onde foi aclamado Dom João I, Rei de Portugal. Sala dos Capelos, uma das réplicas mais emblemáticas no Portugal dos Pequenitos. Música Música Música